Neste domingo de manhã, o Lar Maria de Nazaré recebeu a visita do médium e escritor, o Ellerson Santos, para estudos sobre o Espiritismo e divulgação do livro Abecedário Espiritual. Nós realizaremos hoje no Instituto Maria de Nazaré, com o tema Aproveita, uma mensagem do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cancho Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Por ocasião do lançamento do livro, já que os direitos autorais nesta obra são destinados a esta instituição. Hoje nós apresentaremos para as crianças aqui do Lar, que farão logo após a peça, um trabalho juntamente com os participantes da peça, de biodança, para que elas possam ser entretidas e possam inteirar do trabalho realizado com o livro. Márcio é coordenador do Lar Maria de Nazaré, que cuida de crianças, dando apoio, carinho e muita diversão, e vai contar com a renda do livro Abecedário Espiritual. O objetivo primeiro, hoje nós estamos divulgando um livro que foi lançado, então nós estamos fazendo a divulgação do livro, a renda é para a instituição, mas é importante também nós trazermos as pessoas aqui para a instituição. A palestra, hoje o seminário, ele envolve justamente esse tema, que é o buscando a sensibilização das pessoas com relação à necessidade de fazerem algo a mais com relação à sociedade. Não basta a gente sermos religiosos, nós termos nossa fé, cada um a sua, a gente vai na nossa igreja, sem que se essa fé, se essa religiosidade, ela não produzir um bem-estar para as pessoas mais necessitadas, para as pessoas que sofrem. Então hoje nós vamos abordar justamente a necessidade da sensibilização com relação ao trabalho, ao trabalho social, ao trabalho de caridade. Essas ações são muito importantes para o futuro e beneficiará a casa. Eu acho que tem uma importância fundamental. Por quê? Porque a palestra, ela instrui, né, o ser humano. O livro, a doação do livro para ajudar as crianças, esse lá, essa casa que faz um trabalho fantástico, um trabalho maravilhoso. Então eu acho que nós só temos a ganhar, a enriquecer o ser humano, melhorar a sua autoestima, o ser humano como um todo. Houve uma apresentação de teatro com o tema abecedário espiritual, que falou de cada letra do alfabeto, mostrando uma mensagem positiva. Os artistas falaram da participação no evento. O trabalho eu venho fazendo com o Ellerson nos lançamentos do livro, que a gente apresenta o livro, né, de uma forma mais descontraída, principalmente quando tem criança. Mas o trabalho com criança já faço realmente há muitos anos, e com o teatro. O trabalho a gente começou a realizar no final do ano passado, de 2012, em parceria com o Ellerson, que é o que psicografou o livro de May Made, o abecedário espiritual. Então ele nos convidou, eu e o Adriano Alves, para a gente estar fazendo esse esquete teatral, né, da boneca e o palhaço. E assim, terminando o dia com estudos espirituais.